Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Sky Factor. Hoje a gente vai automatizar a produção de processadores. Exatamente. Então, bora jogar? Bom galera, hoje a gente vai formatar... formatar não. Automatizar esse cara aqui, ó. A gente vai usar Xnet pra fazer isso. Que é o modzinho que tem aqui, que ele é simplesmente, ó... É pra criar redes de automoção, tá ligado? Ele é simplesmente pra isso, esse mod. A gente não vai aprofundar tanto nele, porque eu não manjo muito dele, tá? Beleza galera, bora lá. Vamos fazer aqui os carinhas. Mas antes disso, cara, eu sei que o Anchor faz as paradinhas, velho. Vamos... a gente tá usando o sistema antigo ainda. Tem que passar as coisas pra esse cara novo aí. Certo? Vamos lá. Mas por enquanto a gente vai usar esse cara aqui ainda. Certo? Vamos fazer o Anchor, hein? E aí vamos fazer aqui alguns Anchors, Anchors, certo? Depois a gente vai trocar a cor também. Bloco de quartos. Exato. Pra ficar esse bloquinho quadradinho aqui, bonitinho. Parecendo uma Craft Table, tá ligado? Aqui tá silêncio demais, né cara? Eu coloquei pra... pra... pra mutar o negócio. Nossa, ficou um silêncio, velho. Aí galera, fica... fica bonitinho esses Anchors, certo? Fica tipo... parece... sei lá, mano. Muito louco, né? Eu gostei. Eu gostei. Agora a gente vai fazer... vai partir pro Craft, galera. A gente vai usar o Xnet, como eu falei pra vocês, né? A gente vai fazer cinco desse. Dois, três, quatro... Faltou só... Qual o sentido disso? A gente acabou fazendo um a mais, velho. Caramba, que viagem. Vou cortar aqui. Aí, belezinha. Cara, não entendi por que que a gente... Por que que... A gente fez... Fez um a mais. Não entendi. Não. Tá, belezinha. Esse aqui tem que subir... Até aqui, velho. Caraca, é... É um constrangedor assim, mas tá bom. Certo? Ele vai receber energia. Beleza. Essa máquina aqui, galera, controller, ele é praticamente isso aí mesmo. É um controller, tá ligado? A gente vai conectar esse cara... Mas eu acho que eu... Deixa eu ver se tem como conectar de outro jeito. Acho que não vai ter como. Eu acho. Agora a gente vai fazer esse advanced blue connector. Esses blocos aqui, ó. Esse cara aqui, galera, ele é um bloco, mas ele é... É um cabo, na verdade. É um cabo, na verdade. Ele é um chestzinho. Beleza. Então, vamos programar, galera. A gente precisa de colocar esses caras aqui. A gente vai colocar... Deixa eu ver. Esse aqui é o de cristal. Esse aqui é o de dima. Esse aqui é o de ouro. Ouro. E esse aqui é o de plástico. Plástico. Beleza. Vai ser nessa ordem aqui. Nem precisa travar. Precisa travar porque a gente vai programar e não vai puxar nada que não é pra puxar. Certo? Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a primeira máquina? Deixa eu ver qual que é. Qual que é a última máquina? A última máquina é a primeira. Essa aí mesmo? É a primeira. A última é a primeira. Beleza. Beleza. Esse baú aqui. Esse primeiro baú aqui é o de saída. Esse aqui é o de entrada. Certo? Vamos lá. Vamos criar a primeira rede que a gente vai criar. Certo? A gente vai colocar itens. Itens e vamos criar. Pronto. Temos aqui uma rede. Uma rede de programação. Isso aqui é uma rede de programação, galera. Certo? Esse baú aqui é o de entrada, né? Então esse baú aqui a gente vai colocar uma lista de prioridades pra ele. A gente não vai mexer muito. A gente só vai colocar extrair. O que a gente colocar lá vai ser extraído dele. Tudo que já é. É uma linha de comandos, mano. Mais ou menos. É uma diretriz, ó. De channel. É um canal de comandos, tá ligado? A gente vai colocar... Essa aqui é a primeira, né? Essa aqui é a primeira não. Quer dizer, a última. A primeira é a última. Beleza. Então essa daqui a gente vai colocar todas elas. Vai colocar inserir. Todas elas. Certo? Aqui vamos colocar inserir. É só eu já deixar no que vem. Inserir. Nessa primeira aqui, a gente vai colocar redstone. Ela vai inserir apenas redstone nessa chamada aqui, ó. Certo? Depois a gente configura esse último aqui, como foi configurar o restante dela. Porque esse último aqui é só no final da linha. Beleza? Vamos lá. Agora aqui... Vamos colocar... Vamos abrir mais uma aqui, ó. Uma outra linha de comando. Também pra itens. Pronto. A gente tá na segunda linha de comandos. Aqui a gente vai criar pra extrair. Extrair tudo. Certo? Tudo que tiver nessas máquinas vai extrair menos... Aquele item lá. Aquele item... Esse item aqui, ó. Esse aqui ele não vai puxar. Tá tranquilo. E aqui vamos botar pra inserir. Certo? Agora aqui na primeira a gente vai colocar todas elas... Todos os printed. Esse, esse e esse. Vou colocar o meta. Vou colocar o nbt também pra não ter erro. Certo? E aqui na última a gente vai criar de novo outra linha. Item. E aqui ao contrário de todas as programações até agora, A gente vai colocar extrair. Ele vai extrair nessa terceira linha. E vai... E vamos criar aqui pra esse baú. Que é o baú de saída. O baú de saída. Vamos criar aqui nessa terceira pra entrar. Então o que ele extrair... É mais ou menos assim, ó. O que ele extrair na última caixa... Que não tem nada. E que vai sair os printed. Vai sair os printed pronto. Na última caixa. O que ele extrair na última caixa... Ele vai extrair da última caixa. E vai colocar em algum lugar. Ele vai procurar na... 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 Na rede. Aonde é que ele tá... O que tá programado pra ele colocar. Tá programado pra ele colocar no baú de saída. Ele vai tirar daqui e jogar aqui. Ponto. Já na primeira aqui. Ele vai colocar... Como tá marcado aqui. Só redstone. Então só quando a gente colocar redstone lá dentro. Que ele vai... Que ele vai... Puxar pra cá. E quando aparecer esse sprinted na rede. Quando um desses sprinted aparecer na rede. Ele vai puxar também. Certo? Aqui já não. Aqui já é... Entrar... Tudo que a gente colocar ali. Então... Se eu fiz certo... A gente colocar um diamante aqui. É pra ele ir pra caixinha dele. Perfeito. E aí ele vai vir pra cá. Perfeito. Se a gente colocar... Um printed silicone. Ele vai vir pra caixinha dele. Que é aqui. Né? Porque ele já tá pronto. E se a gente colocar uma redstone. Ele vai puxar pra caixinha dele. Que é essa daqui. Vai fazer. E vai jogar no baú. E aí a gente pega pronto aqui. Perfeito. Lindo, leve e solto. Aquela rede... Aquela conexão ali não era pra funcionar. Mas tá funcionando. Alright. Certo. Agora a outra coisa que a gente vai fazer. É colocar o sistema, né? Vamos colocar... O sisteminha aqui. Vamos descer ali. Pra tentar integrar esse sistema ali. No... No applied, cara. A gente vai precisar desse cabo. Coloca ele aqui. Aqui, ó. E aí a gente vai puxar até... Cadê? Aqui. Esse cara aqui. Vai puxar até ali, ó. Onde a gente tava pondo ali. Pensando aqui. A gente pode tacar todos os itens que estão no baú. No baú a gente pode tacar dentro do ME. Entendeu? Os itens do baú a gente pode pôr no ME. Só que esses itens... Esses outros itens aí... Que estão ali... Eles não precisam vir pro ME. Porque eles são itens da... Das árvores, tá ligado? Eles podem ficar nesse sistema velho mesmo. Não tem problema. A gente puxa esse cabo aqui. Arruma um jeito de subir ele ali. Coloca ele mais ou menos aqui, ó. Aqui atrás, aqui, ó. Tá vendo? Coloca ele aqui, se a gente precisar acessar ele. Aí. Coloca esse cara aqui. Pronto. E agora coloca esse cara aqui, ó. Certo? Aqui. Pronto. 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 A gente tem o sistema velho aí e os dois baús. O baú, eles vão sair daí. A gente vai esvaziar esse cara. Pronto. Temos o sistema velho e os baús. É, fica legal. Deixa eu ver um negócio. Pra ficar legal mesmo. Deixa eu ver. Pronto. Olha como vai ficar o cover da craft table. Olha que louco. Que legal. Nossa. Vamos dar já. Todas elas. A gente vai colocar a craft table em todos eles. Olha que louco que fica. Da hora. Gostei, gostei. Vai combinar com aquele cara ali, ó. Aí. Beleza. Agora, o último teste que a gente vai fazer é pôr o import bus ali, ó. Por aqui. Aí a gente vai ter acesso aos itens, né? Então, vamos fazer outro import bus. A gente tem acesso aos itens, que é onde tá nossos itens. É aqui. Aqui é onde tá nossos itens. Esse cara aqui, ele tá com os itens também, mas ele... Eu vou tirar. Eu vou tirar esses itens daqui. Por quê? Porque a gente só quer o que tem no baú. A gente não quer o... O que tem aqui. Aqui vai ficar só com as árvores. Ó. Só loot de árvore. Tá vendo? Tem o que o Woody ainda por aí. Não sei aonde. Dark Wood. Beleza. Tá aí, ó. Só loot de árvore. Só coisa de árvore. A gente não conseguiu colocar esse sistema dentro do outro. Infelizmente. Mas, deixa ele aí no cantinho dele. Certo? Rolando, a gente... Cadê os blocos? Quando a gente começar a pegar bastante cabo desse aqui e fazer mais e mais do... Do storage, a gente começa a mudar. Começa a trocar. Tirar todos esses caras aqui e colocar storage. Certo? Vai trocar todos esses aí pra storage. Per... Luz... Nossa, ia falar beleza e perfeito junto. Bom, automatizamos aqui. Eu acho que tá bom pelo vídeo de hoje, viu, galera? Certo, galera? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se gostaram, deixa o gostei. É muito importante a participação de vocês, galera. Por favor, deixa o seu gostei aí. Certo, mano? Deixa eu colocar essa vaquinha aqui pra dar... Dar um leite... Leite quente pra nós. Deixa aqui. Certo? E esse cara aqui também, deixa aqui. E aí, vamos enchendo a sala. Certo? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o gostei. É muito importante que vocês façam isso. Clica no like, galera. Se inscreve no canal. Certo? Dá aquela força pro Nerd House. Aparece nas lives de terça a sexta lá na StreamCraft. E é nóis, galera. Um grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! E aí, vamos lá.